No capítulo anterior... Quero saber qual o seu interesse se aproximando da Patrícia. Hoje nossas atenções estão voltadas para você, Rebeca. O que nós temos para dizer não é fácil de encarar, mas você precisa saber. Você pode ser mais direto então, direto ao ponto, por favor, André? A Célia não é sua mãe. O que ele ali não é o Leonardo Gusmão? É sobre o Danilo. Você sabia que ele é neto do ex-sócio do seu avô? Assista hoje ao capítulo inédito.